Vai na fé Todo mundo bem Com muita coragem a gente tá de pé A gente segue em frente De cabeça eu guia de sonhos pra viver Nada segura a gente, ninguém segura a gente Foco, respeito, paz e esperança, essa é a missão Pelos meus peço força, saúde na vida, muita proteção E é desse jeito que vai ser, só pra gente sempre vai nascer Não importa o que acontecer, nossa voz vai ecoar O brilho iluminar em todo canto, em todo lugar Graças a Deus Quero ver Graças a Deus Graças a Deus Quero ver Todo mundo bem Vai na fé Amém 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 A CIDADE NO BRASIL